Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão e isso é o Caracolometrados e manos, hoje eu vou instalar o supercharger no dojão, mano, beleza? Vamos começar aqui, ó, o Flerta, mano, já falou pra mim que o carburador de corrida não vai rolar, mano, tá ligado? Ele vai ter que fazer algumas alterações aqui, né, mano? O motor vai mudar inteiro, né, velho? Aqui, mano, a gente é um quatro cilindros, porém aqui, mano, é o seguinte, né, velho? Ele vai vir um oito boca, porém, mano, não vai caber, velho, um em linha, tá ligado? Então o que a gente vai fazer, né, mano? Ele vai fazer, mano, um oito boca aqui, velho, comprimido, vai colocar oito cilindros aqui, ó, mano, na mesma caixa de um quatro cilindros, beleza? Vamos que vamos, mano, vocês vão entender melhor aí o que tá acontecendo, eu tive que tirar o banco de trás aí porque eu instalei, né, mano, uma proteçãozinha aqui, ó, e o carro fica mais leve também, Então eu coloquei essa proteçãozinha aqui, ó, pra dar uma melhorada, deixa eu tirar essa ferramenta aqui, né, mano? Pra conseguir as coisas do porta-malarão passarem pra cá, né, rapaziada? Vou pintar ainda o tampão, vou trocar os alto-falantes aqui, ó, do carro, né, mano? Peguei o contato aí com o dolinho, então eu vou trocar os alto-falantes e aquilo, né, mano? Vou colocar também, velhos, uma roda aqui, ó, pedi pra ele trazer uma roda maior na traseira, mano, por quê? Né, os dojam antigos, mano, pessoal, geralmente, eles faziam isso, eles colocavam aqui, né, umas aro-22 com aro-19, 20 na frente, né, ficava bem legal, aí o carro fica bem mais estável, né, mano? Não querendo ou não, é tração traseira e é um carro de arrancada e com o supercharger ele vai ficar bem mais forte, beleza, beleza? Então vamos que vamos, vamos lá pro flerta antes de qualquer coisa, mano? Vou fechar as portas aqui, né, mano? Não preciso levar mais nada, não, não, beleza, então vamos que vamos. Ah, mano, minha caixinha de ferramenta, né, velho? Eu sei que ele tem lá, mano, mas é bom sempre estar no carro, né, velho? Porque vocês estão ligados, uma necessidade. Vou deixar ela bem atrás do banco de trás aqui, ó. Ei, sem dúvida, sem dúvida. Vamos que vamos, né, mano? Se eu vou... E ele falou que, mano, ainda hoje mesmo, na sexta, ou, mano, no mais tardar amanhã, ele vai trabalhar pra fazer o bagulho, pra fazer rolar. Então até amanhã, tá pronto aí. Bora lá, rapidão, né, mano? Você tá... não. Já marquei com ele cedão, porém, mano, eu acabei não acordando, mano. Vamos que vamos, né, mano? Ah, outra coisa, mano, eu deixei o capô lá já pra ele ir cortando, mano. Ele falou que já ia fazendo os cortes, né, parte de funilaria ele já ia fazendo, né, mano? O carro tá bem xoxo ainda, né, velho? Porém, o carburador que vai vir é outro, mano. É aquele carburador... duplo. Pode ver que ele tá bem xoxo, né, mano? Tem que dar tração aqui pra ele pegar, mano. Isso é louco. Olha aí. Tá bem xoxo, mano. Mano, de sexta marcha, velho. Ó, tá cortando, mano. Muito fácil, velho. Isso é louco. Mas ele falou que vai mudar, mano. Eu quero dojão andando, mano, batendo aí os trezentão, né, não? Fala aí. E aí, vizinho? Toro. Para num lugar aqui bom pra ele mexer, né, mano? Ó, o carburador já tá aí. Ele tava mexendo nele, né, mano? Ah, já cortou. Já ficou bem legal, ó, mano. É. Se bem que, mano, eu gosto dele, eu gosto sem capô, velho. Isso é louco. Eu gosto dele, mano. Eu gosto dele, mano. Liso, 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 sem capô, sem nada, velho. Ah, beleza. Vamos que vamos. E aí, fleca? Posso fumar aí, mano? Tô sem cigarro, velho. Tem um cigarro aí? Pô, deixa eu falar, mano. Eu vim aí instalar, velho. Cheguei meio atrasado, mano. Ah, vim fazer a instalação lá, mano, do... Entendi, mano. Eu vim fazer a instalação aí do... Do supercharger, mano. Trocar o motor aí, ó. Meu motor tá pronto aí, mano? Mano, meu motor não é esse não, né, velho? Ó, deixa eu ver que é bem parecido, hein, mano? Mas beleza. Mano, eu vou esperar, velho. Beleza? Demorou? Bom, rapaziada, é isso, mano. Bom, mano. Tô esperando ele ligar e ele não liga, velho. Eu vou lá dar uma olhada de como tá ficando, mano. Tô no maior cidade aqui pra ver o bagulho, mano. E o Feta não liga, né, mano? Tá embaçado, viu, velho? Não que eu não esteja feliz com o Dante, mano, mas ansiedade, né, mano? Cês tão ligado, o bagulho é louco, mano. Vamo lá, rapidão. Eu não quero ficar enchendo o saco do cara, mano. É, cês tão ligado, não... Não é legal, né, mano? Puta, achei que o Dante tava sem gasolina, mano. Vamo que vamo, né, mano? Vamo que vamo, né, mano? Vamo que vamo, né, mano? Mano, um pouquinho raspa mesmo, né, velho? Normal, mano, ó. Pra altura que tá, velho. Cê é louco. Raspei tudo, mano. E aí, o Flerta, tá mexendo no carro ainda, mano. Ah, mas o Supercharger já tá instalado, mano. Aí, ó. E aí, Flerta? É de boa? Nossa, meus carros tão tudo aqui, mano. Os carros tão tudo aqui, mano. Tá embaçado, velho. E aí, Flerta? Como é que tá aí o serviço, mano? Ó. Tá louco, hein, mano? Nossa, meu velho. Deus abençoe o Flatout, hein, mano? Ó. Ó, louco, mano. Ó, vou esperar ele terminar os ajustes aí, mano. Enquanto isso, né, velho? Não sei se a gente tá matando aqui. Eu não vejo a hora de andar no bichão, mano. Ele tá bravo mesmo, mano. Mas eu tô feliz, mano. E aí, mano? Desligou meus retrovisores, ó. Ó. Ó o bichão gritando, mano. É louco, mano. Vamos na moral, né, mano? Vocês tão ligados, o bagulho é louco. Ó a diferença, mano. É louco, mano. Nossa. O rogo não mudou muito, não, né, mano? Ainda bem, né, velho? Esse não, mano. Era muito barulho, mas, mano, ficou louco demais, velho. Ó. Nossa. Nossa, a roda ficou muito grande atrás, mano. Eu saí daqui da frente que já tava vindo o carro, mano. Ó. Vamos lá pro tempo, mano. Vamos testar na pista, né, não? Olha a diferença, moleque. Você é louco, mano. Ó, mano. É domingão. Passamos aí, viemos pra casa, né, mano? Mano, regulei o carro aí, dei uma reguladinha em tudo que tava faltando, aí tudo, todas umas reguladinhas, né, do... Aí o dia tá bonito, mano. Domingão, domingão é da hora, né, mano? O flertado trouxe o danse de mão pra mim, aí eu levei ele pra casa, mano. E, mano, bora lá, né, velho? Ver como ficou agora na prática, porque, mano... Ainda faltavam umas regulagenzinhas, né, mano? E tava sem o vidro da frente, né, velho? Se bem que esse vidro da frente ficou muito escuro, mano. Eu tô achando, mano... Eu tô achando que eu vou deixar ele é sem vidro da frente, mano. É, ó. O vidro da frente tá atrapalhando um pouco a visibilidade, mano. Vai ficar sem vidro da frente, mano. Olha. Não desliguei o som, não desliguei nada, velho. Me dá um rolê, né, mano? Sabadão, né, velho? Você é louco, hein, mano? Nossa, o que que, mano? Soltou meu porta-mala, velho. Você é louco? É os moleques jogando bola, mano. Olha, mano. Soltou logo minha... Ah, velho. Tá atirando. Soltou logo, mano, na minha gradinha. Esses moleques jogando bola aí tá difícil, viu, velho? Porra, mano. Vou deixar minha gradinha aqui por enquanto, mano. Vou até ver como é que ficou sem, né, mano? Mas eu acho que não ficou legal, não, mano. Ah, ficou sem, mano. Você é louco, ó. Nossa, mano. Acho que eu vou até agradecer a molecada, ó, mano. Ficou limpo, né, velho? Você é louco. Você é louco, mano? Vai ver como é que ficou, né, o brinquedo. Eu acho que ficou bom, né, mano? E esse Super Shard, ele espirra, viu, mano? Não é turbo, não, velho. E aí? Olha o ódio que os caras estão... Olha a cara do mano olhando, velho. Os primos. E aí, ó? Tá apagando, ó. Vai virar o pesco... Vai quebrar o pescoço, se liga, ó. Ó. Ah! Ah! O cara fica doido, mano. E aí? Vamos tirar um rachinho, mano? Olha aqui como é que tá de gasolina, né, mano? Ih, atropelei o baldinho do posto, mano. Você é louco. Ah, naquele talento, né, moleque? Ó. Se eu posso lavar isso aqui, mano. Você é louco. Olha aí, eu fui brincar com os caras ali, mas sem o carro, hein, mano. Mas lá estaria de menos, mano. Lá estaria de... E aí, rapaziada? Vamos tirar um rachinho aí pra dar uma brincada? Vamos brincar, mano. Ah, colocou isso o filme, hein, mano? Que legal, velho. Você também? Ai, os caras, mano. Tudo lacraram a frente do carro, mano. Tão se escondendo, né? Tá devendo, né, mano? E aí, Victor? Tá se escondendo, né, mano? Tá ligado, mano. Tá ligado. Ixi, ficou bravo, mano. Olha lá. Ixi, mano. Ficou bravo, velho. Puta, vou tirar meu carro daqui. Eles vão arrancar a porta, mano. Ah, não acredito, velho. Os efex, é louco. Os caras vêm no ódio, mano. Puta, o busão, mano. Isso é mó confusão, mano. Tá que eu vou desabilitar tudo pra vocês aí, mano. O flertário falou, mano, que dá pra, dá uma, dá pra... Dá pra colocar um abafador, mano, pra ficar mais silencioso o carro, tá ligado? E, mano, nem eu tô escutando o barulho da minha voz, mano. Certo, o som da minha voz eu não escuto, velho. Quase vou pro polímpio, hein, mano. Ai, o busão, moleque. Você é louco, mano. Agora sim, ó. Tem barulho de turbina, mano. Barulho de turbina com o Super Charger, mano. É louco, não vira, né, ó. Agora sim, mano. Falou, hein, vim. Hum, mano, não sei. Eu sei que era comando, eu falei, e o radar, mano? Não tá detectando. Vamos esperar o Evicto aí, né? O Boggy tá andando tanto, mano, ó. Que os caras, velho, tá demorando até pra vir, mano. Vamos, Evicto. Ah, não vai se perder, né, mano? Mano, e tal antigo, velho, assim, ó. Dói chão e pá, mano. Pra curva, o bagulho é uma bosta, velho. Pra curva não vira, não, mano. Ih, mano, o comando, velho. Não deu tempo nem de tirar o radar, mano. Ah, comando aqui, mano. Oh, é domingo, mano. Puta, mano. Ele já abriu o supercharger ali na frente, velho. Cala a boca, mano. Ixi, mano. Oh, foi sem querer, velho. Culpa aí, seu polícia. Mano, vocês viram aí, foi sem querer. Ih, ó, podem ver que os caras nem é assim, mano. Olha lá, mano, o cara... Olha a fritada que ele deu, mano. Se liga. Ó, esperou ali na frente, mano. Eu vou sair bem de pininho aqui, na moral, mano. Vocês estão ligados, né? Vamos pegar o negócio do carro aqui, tá? Mano, o carro tá descendo, ó. O cara vai ver que eu vou sair, velho. Isso é louco, mano. Ixi, mano. Ah, vou sair daquele jeito, mano. Isso é louco, ó. E evito pra você, mano. Porra, galera. Você me caguitou, mano. Mano, os caras ficaram bravos, hein, velho. Eu vou me esconder lá na casa da vovó, mano. Ô, dá pra chegar, será? Dá pra chegar, né, mano? Vamos que vamos. Eu ia me esconder na casa da vovó, mano. Mas como é que os caras vão chegar, mano? Com aquelas viaturas 1.6, como é que os caras vão pegar eu, mano? Você é louco? Mano, não quer nem forçar muito o motor. Tá em 13.9 ali, ligou? Mano, a ventunha ligou agora, velho. Vamos esperar a esfriar aqui, ó. Você tirou o pé, mas a gente já ligou pra ele ver que ele vai baixando na hora, ó. 13.4, ó. 13.3, tá vendo, ó? A referência que a gente tem é de temperatura, mano. Digital, né? Mas, ó, se der uma forçadinha, mano. Já é esquentadinho, não, mano. Pô, vou precisar regular, né, mano? Agora, velho, é o, mano, é o... É regular de sem fim, mano, no bagulho. Uma ganha é louca, velho. É, é que a gente tem que fazer um descoberto, né? Você vai começar a falar de umaima, velho. Então, eu já é, 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 é. É, 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 é. Ixi, mano Olha eles vindo aí, ó Ih, não tem saída, moleque Ali, tá Tem uma saída ali, mano Cê é louco E aí, seu furio Vocês vão ficar na minha caça mesmo, mano Eu vou sair por aqui, ó Na miúda, mano É aquele filho, mano Ih, ele está entrando aqui, mano Olha lá Vamos no trigo Vou lá por trás, mano Ah, vou dar uma última olhada aqui Olha lá, eles foram embora, velho Ah, eles nem viram Cê é louco, mano Olha lá Eles estão lá na frente, hein, mano A gente dá tempo de fugir, velho Ó Vou levar, mano Vou levar o dojão pra casa Eu vou guardar ele, mano Que o bicho está pegando Ó, mano Era domingão Era um dia pra fazer um rolezinho mais suave, né, mano Tô tentando não morrer nesse episódio aqui, mano Sem fazer muita loucura, ó Mas tá difícil, mano Ó, mas vou falar um papo pra ele aqui, ó Ó, cê me deixou na roubada lá, hein, mano É, velho Aqui pra você, ó Ah, mano Era só parar pra me ajudar, né, tio Ó É mó troll, mano Tá valendo, é isso mesmo Fica aí com esse carro velho aí Que eu tô de dojão, mano Tô de dojão Tô de dojão Tô de dance, mano É drift, mano Pra você, ó Seus troll Pra você, ó Aqui não quebra não, mano Ó Vai de novo Bora lá, mano Vamos de novo É de novo, vamos de novo Ai, bicho Cê só me atrapalha, hein, mano Vai lá, bicho Vai lá, que eu não vou não, mano É louco Polícia dupla na minha bota, mano Vou acabar com o meu carro novo Opa Se liga o barulho da fiatura, ó Tudo na pegada, mano É louco Tô legal, velho O carro tá novo Tá zero aí, ó E é isso aí, mano Gostei mais sem o Eu vou desamassar meu paralama aqui, ó O bagulho foi louco, né, mano Deu uma amassadinha de leve E, mano Eu gostei mais, mano Eu vou acabar morrendo de sede Mas eu gostei mais dele, mano Sem as rodonas atrás Fiz uma Uma bateria de testes aí O bagulho, mano Ficou bem melhor Sem as rodonas Beleza, beleza, mano Pô, meus brothers Tão aí, mano Ué Bora lá pra quem Salve os marotos Ó Salve pro Vinieplay aí Pro Ultra Night Beer, mano Pro Victor Gameplay BR Pro Clayton Silva, mano Pro Alisson Souza Pro Denisson Souza, né, mano Ô, Denisson Seu desafio, mano Encher a vanzinha de cerveja, mano Manda um desafio aí, mano Isso aí não é desafio, mano Isso aí é trabalho escravo, velho Demorou? Tamo junto Enigame Mano Tamo junto É nóis, velho Eu vou responder aí pra você No 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 privado, mano Cupim Nerd Esse torre vai Tá muito foda Vai Quando tiver A Blauer Pra fora do capô Nossa Aí Você escreveu aqui, Cupim O bagulho ficou louco Você tá ligado, né, mano Ah Daquele jeito Erick Gamerex, mano Tamo junto, Erick Ô, mano Para de comentar nos vídeos, velho Você Você é mó troll, mano Eu falo com você o dia inteiro, mano Você ainda ficou Você ainda quer salve, velho É louco Ó, rapaziada, ó Os links estão sendo soltados Vamos soltar um vídeo lá Eu vou soltar o vídeo Vai ser eu falando, mano Porém, vai estar lá no canal do Erick, mano O jeito de instalar as rodas Beleza? Tamo junto, mano Enigames, né, mano Tamo junto também JuninhoGP, mano Aí Seja bem-vindo, Juninho É nóis, mano É sim, mano Toda sorte do mundo pra ti Tamo junto Sucesso pra nós Obrigado, irmão Seja muito bem-vindo Meu negócio de cara é assim, mano Os cara que chega pedindo, velho Na moral, pra mim é ban, mano Não faço questão nenhuma Mas os brothers que chegam agora aqui, ó Que nem o Juninho, mano Já é, velho, mano Já é da família, mano O moleque chegou com dois pés no peito Seja muito bem-vindo, Juninho É nóis, mano O Crash Gameplay Tutoriais Tá ficando os tops Os mods Impressionantes Como você não consegue passar um episódio sem morrer Aí Passei, Crash É nóis, moleque Ali, mano Eu quis mostrar como é que era a morte do Dust, mano Que é diferente, né, mano É diferenciada Não tem sangue, né, mano Então Foi meio que proposital Mas tamo junto, mano O Ellison Gameplay, né, mano Tamo junto, moleque Aquele salve pra você É LH2 do salve-salve Alan, mano Eu vi pelo GQ Da hora, mano Da hora Tamo junto, Alan Muito bem-vindo também, moleque Lorde Pro Game, mano Eu não posso deixar o link do Doge, mano Se eu pudesse, deixava É, rapaziada O, mano Tava vasculhando ontem os vídeos, velho Tava na internet de madrugada aí, mano E vi um vídeo nosso, mano Nos sites russos aí, mano Fiz uma amizade com os caras Os caras é da hora demais, mano Né Os parceiros russos aí, mano Cada hora, mano É Tá sendo um bagulho diferente, velho E aí, mano É muito louco Demorou Então O LBR tamo junto, mano O Dustman deveria ser o carro oficial Com certeza, mano Na moral, velho Moisés Gamer, né, mano O meu top, o melhor youtuber Manda salve e mostra o My Summer Car pro Andoide Mano, eu te mandei o link aí Do My Summer Car pro Andoide Se bem que eu acho que aquilo lá é fake, mano Tá ligado? Muito estranho, velho Mas Né, mano Eu nunca baixei, velho Eu sempre joguei o My Summer Car no computador O LBR Dom Alemão Torena Mano, esses caras é o melhor, velho Esse maluco é o melhor, mano Antônio Castro Aquele que sabe pra você, mano E Lux Driver Mano, a Laila Laila, Laila, mano E não tem um episódio que a gente não arruma Encrenca Gus Bulliça Então é isso aí, rapaziada Obrigado, obrigado Eu fui, mano Obrigado, obrigado Obrigado.